Fogue em 20 ml de azeite, 2 cebolas picadas e tempere com sal. Adicione 300 gramas de tomate maduro, 300 gramas de batata e um nado, tudo cortado aos cubos. Ver-te a água quente até cobrir os legumes e deixe cozinhar durante 20 minutos. Coloque 60 gramas de coentos, 1 dente de alho e triture tudo. Acrescente 2 ovos e continue a mexer. Sirva a sopa polvilhada com queijo de ovelha curado do alto lentejo, ralado.